Oi gente, trazendo aqui mais uma receitinha para vocês com muito carinho, né? A receitinha de hoje vai ser farofa de ovos. Vamos começar aqui colocando 3 dentes de alho e um pedaço de cebola nesse processador. Eu vou colocar essa cebola toda porque vai ficar muita coisa. Eu vou fazer pouca farofa. Aí agora, vamos processar aqui. Gente, tudo com muito cuidado porque eu só vivo assim, ó. De hidrativo no dedo. Tá assim. Esse negócio aqui, esse processador, ele é bem perigosinho. Então, teve uma vez que eu usei, foi só graça, viu? Passei duas semanas sem poder lavar a roupa. Ó. Aqui ele já cortou. Eu não vou... Não vou... Ficar ele muito. É só pra... Diminuir aqui o tamanho, ó. E também diminui o trabalho de ralar, né? Esse negócio aqui, minha gente, é um perigo. Ó. Ele é muito bom. Obrigada. Mas ele é um perigo. Aqui, ó. Já ralei... A cebola... E o alho. Vou colocar nessa vasilha aqui. Deixa eu tirar esse restinho de alho. Nessa mistura, vou colocar margarina. Pra refogar. E um pouco de óleo. Eu gosto de botar os dois. Aqui, ó. Também vou colocar uma pitadinha de sal. Porque a farofa, ela precisa de sal, porque ela é de ovos. E vamos testar, ver se o ovo tá bom. Porque eu vou dizer a vocês, viu? Nunca quebre o ovo diretamente na receita de vocês. Porque vocês podem perder. Vamos quebrar o outro. Os dois ovos estavam bons. Agora eu posso transferi-lo pra cá. E vamos refogar aquela mistura. E aqui é a farinha. Coloquei pra refogar. E aqui nesse outro fogo, é uma água que eu coloquei, ó. Pra fazer um arroz carioca. Vou gravar a receita dele também. Porque vai ser na panela elétrica, tá gente? Aqui eu vou deixar refogar. Olha só. Olha só. Vamos lá. Gente, aqui ó, já tá refogado. Agora eu vou colocar os ovos. Aqui eu já coloquei sal, não precisa colocar mais sal. Ó. Gente, aqui é o ovo, já tá pronto. Ó. Aí agora, ó, não tem erro. Você vem, pega a farinha de pouco. Não vai colocar um quilo de farinha pra tu não poder dar o ponto não, tá? Porque não é pra fazer piranato, é pra fazer farofa. Farofa. Eu coloquei esse pote aqui, ó, que tamanho, equivalente a duas xícaras e um pouquinho de farinha. Aqui, você vai deixar ela torrar. Baixa o fogo e deixa torrar. Gente, ó, aí agora eu venho com um pouco de cheiro verde aqui, ó, picadinho. E acrescento nessa farofa. Se você que tá assistindo esse vídeo não fez essa farofa ainda, corre e já faz. Que é uma delícia. Delícia. Olha isso. Olha isso. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem melhor. Olha como ela fica sequinha. Ó. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem, tá? A receitinha foi essa. Farofa de ovo. Simplesmente maravilhosa. Aí, pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.